O que aconteceu e hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus Muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixara te ensinou Quando você gostou, não gostou Ele pegou em tua mão e disse que não deixe o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que...